Nossa, eu tenho que devolver a arte? Puta que pariu, eu vou roubar a arte de quem roubou? É isso mesmo? Vou roubar a arte de quem eu roubei. Eu roubei pra um, agora o outro que é de volta. Uma aqui, uma aqui, uma lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse barco. Vou pegar aqui, aqui. Eu atravesso aqui, paro aqui. Pego a arte. E eu atravesso. Vou dar uma escapa. Uma escapa de aqui. Não vale a pena fazer isso. Vou pegar o outro de um barco aqui. Vou poder fazer isso. Um barco mais rápido. Um barco mais rápido. Um barco mais rápido. Um barco mais rápido. Se eu entrar pra jogar não vai atrapalhar Não vai atrapalhar de ficar Ter o jogo no caso Eu vou jogar Se eu forar 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 Vamos lá. Puta que pariu, gente. Deu ruim. Mas tá jogando diabo e moro. Matar o pau? Ah, isso eu não esperava. Essa aí não esperava, gente. Essa aí não inova. Essa pra mim é novidade, sim. Dá raio em tudo. Ah, isso não é raios. 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 E extinguir o fogo. Tá. E extinguir o fogo. É isso que precisa. Um aqui. E o outro é lá, o outro é lá e o outro é lá. Tem que pegar o arrolancha rápido aqui. Abrir um espaço ali no coisa e não poder chegar no... Tem que pegar o arrolancha. Olha essa Fordiampa que está occión! Não sabe ou não é? Tem que pegar o arrolancha paraventar o fogo. Parece que eles não podem usar. Nós queremos prejudicar mesmo, né? É tudo aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, pegou fogo, muito fogo. Caralho. Caralho, pegou muito fogo. Caralho. 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 Vamos lá. 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 Beleza. Seja mais rápido eu fazer o contrário do que fazer isso aqui. Aqui eu vou ter que pegar o barco, vim pra cá. Tem um carro aqui, já vim poder vim aqui pegar aqui. Aqui vai ser mais interessante, eu vim daqui, pego a pintura, pego um carro aqui, pá. Tem que parar pra pegar a pintura ali dentro, isso aqui vai ser foda. Tá aqui dentro, tem que sair daqui. Foda. Tchau. 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 Ainda bem Então beleza Então o que eu tenho que fazer agora Diminui muito o meu trabalho Eu pego o barco Vem aqui, pá, pá, boto um carro aqui O carro vem, ju, ju, ju O carro voa ju, 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 volta O carro vai, ju, ju, volta Tchau, tchau. Tchau. Então eu vou vir aqui, xablau, vou vir, papo barco, papo barco, papo barco, papo barco. E eu atravesso e vou. Tchau, tchau. 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 O foda vai ser aqui, ó. O carro tá ali. Tem um barquinho aqui. O meu pé aqui. O meu barco. O meu barco, e o barco eu vou em linha reta. Tem alguém por esse caminho aqui. Vou chegar até aqui. Então tá, vou começar por lá. Vou pegar o bagulho lá, corro, entro no barco, venho pra cá, pego o bagulho aqui, corro, entro no carro, venho até aqui, corro lá, pego o bagulho e vou de barco até lá. Não sei se vai dar certo, não. Vamos tentar. Vamos tentar. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. O que é isso? 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 Acho que vou ficar por aqui, porque eu quero fazer um negócio de destino, eu acho. Vou ficar por aqui, galera, eu acho. Eu continuo aqui. Amanhã talvez já faça de novo. Eu pensei que ia ter alarme e fogo. Eu disse, nossa, mas é o bicho de fazer. Nem me toquei que não era. Então é um bicho assim. Qual tá a missão aqui dentro? A missão vai virar aqui. Blue Tide. É legalzinho, legalzinho. O chão. Vai virar aqui? Sensilar. O que é isso? Quais jogos você fala? Mas eu vou ficar por aqui Vou ficar fazendo um negocinho do Destiny